Olá pessoal, amanhã é dia de eleição de conselheiro tutelar em São Luís. Nós temos 10 conselhos na cidade. Eu fui secretário do Conselho Municipal da Criança e Adolescente e vi de perto a necessidade de termos conselheiros tutelares que realmente lutem em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Por isso, não deixe de votar amanhã, domingo, dia 15 de dezembro. Escolha aquele que realmente já tem um trabalho. Conheça o histórico, a vida pregressa, o histórico de luta em defesa da criança, do candidato que você pretende votar. Quanto à comunidade cristã, nós temos este ano um grande número de candidatos evangélicos, cristãos. Por isso, as igrejas evangélicas, a gente sabe, as cristãs no geral, têm um trabalho muito importante, significativo, relevante em defesa da criança e do adolescente. E essas pessoas certamente vão estar fazendo um trabalho muito bonito nos conselhos tutelares. Por isso, faça a escolha correta, escolha perfeita e vamos eleger amanhã, domingo, os conselheiros, os novos conselheiros tutelares de São Luís. Deus abençoe você. Eu sou o Ciro Nolasco. Juntos pela família.